Mais um suicídio na Brigada Militar reforça a importância de se cuidar da saúde mental e das condições de trabalho dos policiais. Eu não sei se vocês sabem, mas morrem mais policiais no Brasil e no Rio Grande do Sul por suicídio do que por confronto com a criminalidade. E nós tivemos agora, lamentavelmente, o primeiro suicídio do ano, o tenente Loreto. E no ano passado, Magda, nós tivemos um suicídio a cada 52 dias no Rio Grande do Sul, no meio dos policiais. E isso tudo é explicado, claro, por um conjunto de fatores, nunca o suicídio é uma única razão, mas essa concentração nos policiais é muito grande. A média de suicídio nos policiais é o triplo da média na população em geral. Tem a ver, claro, com o acesso à arma, que facilita, mas tem a ver com as condições de trabalho do policial. A tensão que ele vivencia cotidianamente, o assédio moral que ele vive dentro da corporação. Então, houve um estudo que demonstrou que as principais razões para o suicídio estão relacionadas com salário baixo, insatisfação com a carreira, excesso de trabalho, dívidas, que todo mundo tem, dificuldade de estar próximo da família. Eu recebo muitas solicitações de policiais que querem ficar mais próximo da cidade da sua família e não conseguem a transferência. E a necessidade de fazer bicos para complementar a renda, o que não pode, mas eles acabam se arriscando a fazer, que é mais um fator de estresse. E, além disso, eles têm muita dificuldade de buscar apoio. Embora a Brigada Militar tenha um programa que se chama Anjos, eu, inclusive, fiz uma emenda parlamentar de 300 mil reais para apoiar esse programa no ano retrasado, os policiais têm muita dificuldade em procurar ajuda, porque ele acaba ficando marcado dentro da corporação como alguém problemático. Ele tem medo de ser retirado das ruas, de perder o seu porte de arma. Então, é toda uma complexidade muito grande, onde a gente precisa atentar para as condições de trabalho do policial e para a saúde mental. Por isso, eu estou formando uma frente parlamentar na Assembleia em defesa dos direitos dos praças da Brigada Militar. Porque eu tenho recebido muitas demandas e quero o apoio dos demais colegas também, para a gente poder ver se consegue melhorar a situação de trabalho, as condições de trabalho dos praças.